A senhora me prometeu E até hoje, oh gravata, não chegaram porque Jacó, a senhora me prometeu Uma gravata, até hoje ainda não deu Faz trinta anos que este se passar E até hoje, oh gravata, não chegaram Toda outra vez, a senhora não deve promover Pois da contrário, o senhor vai se arrepentar Os seus promessas, estar tudo fantasia Mas na verdade, a senhora só dar bom dia Bom dia, senhor Bom dia Gravatas, meias, lenças, camisetas, cuecas, pijamas de nylon Tudo isto eu tiver pra vender pra senhora Pra vender pro eu? Sim, senhor O senhor esteve arrumado tanto, senhor O senhor prometeu uma gravata pro eu faz trinta anos Até hoje derra cana nem mim, senhor Eu vou dar uma tira no seu carro Eu vender revolver baratinho pra senhora Vender revolver? Eu não dar tiros Eu não dar nada pra ninguém Jacó, a senhora me prometeu Uma gravata até hoje ainda não deu Faz trinta anos que este se passar E até hoje, oh gravata, não chegar De outra vez, a senhora não deve prometer Pois da contrário, o senhor vai se arrepentar Dos seus promessas, estar tudo um lindo fantasia Mas na verdade, a senhora só dar bom dia Bom dia, senhor Bom dia, Jacó Patrão, patrão, o bem atrasou Por isso estou chegando agora Eu trago aqui o meu morando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Patrão, patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Eu trago aqui o meu morando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Senhor, tenha paciência Senhor, tenha paciência, precisa compreender Sempre fui obediente, cumpridor do meu dever O atraso é muito justo quando a explicação Somos chefes de família, preciso ganhar o pão Patrão, patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Por isso estou chegando agora Eu trago aqui o meu morando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Patrão, patrão, o trem atrasou Patrão, patrão, o trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Senhor, tenha paciência, precisa compreender Sempre fui obediente, cumpridor do meu dever O atraso é muito justo quando a explicação Somos chefes de família, preciso ganhar o pão 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 Lá no moro Lá no moro Lá no moro Quando a luz tá lá e te piva A gente apela pra vela Que a no meia também Quando tem Se não tem, não faz mal, a gente zamba no escuro, é muito mais legal Lá no morro, quando a luz da light pita, a gente apela pra vela, e a lumeia também, quando tem Se não tem, não faz mal, a gente zamba no escuro, é muito mais legal Quando isso acontece, há um grito de alegria, a torcida é grande, mas não importa só no outro dia O dono da casa, estranhando a demora e achando impossível, desconfia logo, alguém passou a mão no fuzil No relógio da luz, lá no morro, quando a luz da light pita, a gente apela pra vela, e a lumeia também, quando tem Se não tem, não faz mal, a gente zamba no escuro, é muito mais legal Quando isso acontece, há um grito de alegria, a torcida é grande, pra nos voltar só no outro dia O dono da casa, estranhando a demora e achando impossível, desconfia logo, alguém passou a mão no fuzil GIGIGI TIGIGI 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 TAL Tiki, 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 dat Mulher, tu fala de mim, é de malga Porque não te dei o copo d'alga D'alga, por causa d'alga, você tem malga Ô malga, ô malgarida Ih, mulher, tu fala de mim, é de malga Porque não te dei o copo d'alga D'alga, por causa d'alga, você tem malga Ô malga, ô malgarida Se ela fosse o porte-estandarte do bróquio Das praboleta, de joio azul E as amarela, volatilizo Nós era sete, fomos morrendo Fomos morrendo e agora só fiquemos eu Mulher, tu fala de mim, é de malga Porque não te dei o copo d'alga D'alga, por causa d'alga, você tem malga A malga, a malgarida Lá, láia Lá, láia Láia, láia Láia, 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 láia Ai, nós aqui travei Ai, nós aqui travei Se vocês pensam que nós fomos embora Nós engarnemos vocês Fingimos que fomos e mortemos Ai, nós aqui travei Se vocês pensam que nós fomos embora Nós engarnemos vocês Fingimos que fomos e mortemos Fingimos que fomos e mortemos Ai, nós aqui travei Nós tava indo Tava quase lá E a resolvemos Mortemos pra cá Agora nós vai ficar freguês Ai, nós aqui travei Se vocês pensam que nós fomos embora Nós engarnemos vocês Fingimos que fomos e mortemos Fingimos que fomos e mortemos Fingimos que fomos e mortemos Ai, nós aqui travei Nós estava indo Tava quase lá E a resolvemos Mortemos pra cá Olha aí, olha aí, olha aí Agora nós vai ficar freguês Ai, nós aqui travei Ai, nós aqui travei Você se pensam que tem que segurar Ai, nós aqui travei Transcrição e Legendas Pedro Negri